Fala galerinha, beleza? O YouTube ativou os nossos comentários, então escreva a hashtag Júlia que eu vou estar dando um coraçãozinho respondendo todo mundo, hein? Então bora lá pra paródia! Eu vou estar de olho, bora lá! Escutei um plin, tem alguém me chamando Também tô ouvindo o bebê chorando Abri a porta, também tô escutando Gente, isso aqui não é possível, não Deixaram beber aqui no meu portão Afinal, toquei no irmão, não Olha só, não é menino, não Anda, Júlia, faz a mamadeira que deu do ombro Olha só que nenenzinho lindo Mãe, não quero cuidar de menino Agora eu vou ter que ficar ajudando com isso Já te aviso que fraldei contigo Vamos devolver o bebezinho Que só estava tendo um pesadelo Ai, ainda bem que foi um sonho Ai, minha cabeça já até doeu Ai, tô indo ali, né? Na casa da dona madame ver a Julinha Não, minha Julinha não É, também, mas eu quero ver a dona madame ver se eles fez alguma coisa pra almoçar Tô faminto Ô, Júlia, a dona madame! Ai, o Júlia e Nelson, ele não pode ver ela Eu vou esconder Oi, Júlia, pode entrar Ô, pai, tô com uma baita fome Tô escutando um bebezinho Você ganha um irmãozinho Ô, Júlia e Nelson, por favor Sai da minha frente Porque você tá assim comigo Ai, Júlia, desculpa, querido É que eu não queria que você soubesse Sabia que escutei que tinha um bebezinho Eu escutei o choro aqui pertinho de mim Onde está uma aqui? Olha só que lindo bebezinho É uma menina Pega lá a mamadeira dela Eu vou cuidar Ah, 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 pipó, para Veio aqui para me ver E não para, neném, cuidar Ah, 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 nossa, que grossa Ela é só um bebezinho E está querendo mamar Ah, 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 venho atrapalhar Desde que ela apareceu Ninguém comigo quer ficar Anda louco, Júlia Traz a mamadeira dela Ela tá chorando aqui Eu não sei fazer mamadeira Mas eu vou cuidar dela direitinho Vem, Júlia, rápido Rafi, eu Ah, não Rafi, eu que tenho que cuidar dessa menina Já tô indo, Júlia, já tô indo Rafi Rafi, toma, Júlia e Nelson Olha só, Júlia Que gracinha tomando leitinho direitinho Ai, Rafi, só eu mesmo Ih, neném, se aparece para o tio Júlia e Nelson Vai tomar susto, vai tomar susto Mas é muito fofo, parece a Gislene Ai, hora de ver a minha série Oi, Júlia Oi, mamãe Você já tá com esse bebê aí? É claro, né, Júlia Já estou com o bebê E por falarem bebê Já está na hora de você Não, mamãe, não, 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 não Eu nem falei nada, Júlia Tá na hora de querer olhar o bebê? Isso mesmo, Júlia É hora de você olhar o bebê Não, mamãe Não, mamãe, tá na hora da minha série Júlia, sem mais, sem menos É hora de olhar o bebê Não, mamãe E outra já vai ter que trocar e fazer a mamadeira Toma, bebê Tchau, tchau Acabei de fazer tudo Não aguento mais olhar a sata dessa menina Alguém me acorde Algo eu vou aprontar Agora com a nenenzinha Para ela conhecer a Julinha Eu vou retirar a manta Descabeçando a soque e viasco O cabelo embarassado Vou fazer um repicado Seu cabelo estou cortando Cortando, cortando Cortando, cortando, cortando Cortando, cortando A Júlia está muito quieta Quando é assim a rua, ela é pronta Vou ir dar uma olhada Ela está muito calada Júlia, me explica essa tesoura Tesoura, tesoura Tesoura, tesoura, tesoura Tesoura, tesoura Que tesoura, mamãe? Júlia, não venha com fingimentos Essa tesoura que saiu do seu lado agora Ah, essa daqui Mas, mamãe É que eu tô vendo aqui Que o cabelo dela tá muito ressecado E tal O que, Júlia? Então, eu fiz uma cabeleireira Leila aqui Com ela, ó Tô cortando as pontinhas Cabeleireira Leila, Júlia Onde você está com a cabeça? Ela tem, eu sei que ela tem muitos cabelos Mas não precisava cortar as pontas Do cabelo da bebê, Júlia Olha, mamãe, como ficou legal Ei, bebê Ô, Júlia Eu acho que isso não combinou muito bem com a bebê, Júlia Não chore, bebê Não chore Júlia, olha Júlia, não faça isso de novo Novamente, Júlia Estou muito brava com você, Júlia Eu deixei você por alguns segundos olhando a bebê Afe, Júlia Ah, mamãe, pelo menos ficou na moda Não chore, bebê Não chore Você está linda Ficou Arrepiadinho Ai, menina Não me deixa Bem agora na hora do meu filme Calubico Calubico Afe Afe Toma Toma, bebezinha Agora deixa eu assistir meu filme Toma Tendo mamadinha O quê? Fome Você acabou de comer, menina Ai, já estou indo Ai, toma Agora me deixa assistir meu filme em paz Afe Nossa Menininha chata Eu estou tentando ficar de boa Sua avona na lagoa E ela vem me perturbar Essa nenenzinha é muito chata Toda hora ela chora só para me estressar Júlia, ela fez sua dor Por isso está chorando Anda logo depressa E já vai lá trocando Afe Mamãe, eu não vou trocar a fralda dessa garotinha Ela não é minha filha Ela não é Meu estômago embrulha as de pensar nessa caatinga Tenha dó da Juninha Tenha dó da Você tem que ajudar a cuidar dessa bebezinha Seja boa, menina Seja boa Tanta casa por aí Por que deixar ela na minha? Estou esperando minha filha Estou esperando minha filha Pronto, já está trocadinha Agora Vamos dar uma passeada aí Ver se a gente acha uma casa para você ter outra família Vamos lá Opa, vamos sair bem escondidinha Vamos Vamos lá, bebezinha Está gostando do passeio? Acho que eu vou descer naquela casa Como assim? Júlia, você vai deixar ela na casa de quem? Errou Ai, Júlia Bom saber que você ia deixar ela em outra casa, não? Agora Ela vai ser a sua irmã Não, mamãe Não, não Eu não quero Vai querer sim Agora você vai ser irmãzinha dela Tchau, tchau Tchau, tchau